Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea, quero pedir o teu apoio. Estamos trabalhando contra a reforma da Previdência, numa série longa, este é o 21º pequeno vídeo para você, trabalhador e trabalhadora, debater em casa, com os amigos do trabalho, com as amigas, sobre esta reforma do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que é para enriquecer ainda mais os banqueiros e para ferrar com a classe trabalhadora do país. Desta feita, pegamos uma matéria, uma entrevista com o Wilson Romero, que é um auditor fiscal aposentado. Então, por favor, olhem para cá, vigente o primeiro vídeo. Reforma da Previdência, bancos acima de tudo e lucro acima de todos. O auditor fiscal aposentado, Wilson Romero, faz uma análise a respeito dos impactos negativos da proposta do governo Bolsonaro. A proposta de reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro, do PSL, implode a Previdência Social Pública e Solidária, construída a partir de 1923, mas consolidada no Estatuto do Bem-Estar Social Tupiniqui, com a Instituição do Sistema de Seguridade Social, trazido pela Constituição Cidadã de 1988. A avaliação é do jornalista e auditor fiscal aposentado Wilson Romero, da coordenação da Frente Gaúcha em defesa da Previdência, em entrevista ao jornal Extra, que a gente vai falar no próximo vídeo. Todos e todas contra a reforma da Previdência. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.